Música Vinhos do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile reunidos em um guia. Descochados 2016 é o maior guia de vinhos da América Latina. O lançamento do guia foi no restaurante Praça São Lourenço, na Zona Sul de São Paulo. Música Esse evento é a essência do que é o próprio guia. Um painel amplo do que é o vinho na América do Sul. A gente está falando de Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Os melhores produtores desses países reunidos apresentando o que eles fazem de mais diferente, de mais inusitado e mais encantador. E a gente recebe os nossos amigos aqui da comunidade do vinho para participar dessa festa e conhecer um pouco o que a gente conhece no dia a dia degustando o guia. Música Que o público brasileiro compreenda o terroir chileno. A compreender a intensidade dos novos vinhos chilenos de lugares mais extremos. O vinho que estamos apresentando hoje em dia, a Tara. Um vinho de uma produção muito pequenina, mas um vinho do deserto do Atacama. Um vinho muito extremo, muito distinto, e que tem muitas representações no Brasil, porque é um vinho muito especial. O Milesime, um esfumante produzido no Vale dos Dinheiros. É um esfumante produzido com Chardonnay e Pinot Noir, 50% de cada. E só produzido em safras excepcionais. É um esfumante que tem dois anos de contato com as leveduras. Está sendo apresentado a safra 2011. E, enfim, produto muito fresco, bem bacana, muito delicado. Uma boa pedida aí para esse clima que se tem no Brasil. O Brasil, como país enorme do jeito que ele é, tem vinhos no Sul, Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil sendo elaborados hoje. Então você vai encontrar vinhos de diferentes sabores, qualidades, texturas e assim por diante. E esse que é o mais importante no vinho, é você encontrar vinhos diferentes, com características diferentes. Se todo vinho fosse igual, perderia a graça, perderia a motivação de você estar provando, de você estar procurando um vinho diferente. Então, por isso que o vinho brasileiro tem a descontração, tem a jovialidade, tem o frescor, mas também tem muita qualidade. E por isso que o vinho brasileiro hoje é um vinho que pode competir do igual para igual com qualquer vinho de qualquer parte do mundo. O melhor tinto foi para o Chile. Com 98 pontos, Pono Sur, Silêncio, é um Cabernet Salvião 2011 do Alto Maipo. É um vinho que busca potenciar o que Maipo nos entrega como Cabernet, mezclado com uma delicadeza, uma fruta muito limpa, uma fruta roja, uma fruta jugosa, que faz com que o vinho seja de grande volume, de grande complexidade, mas ao mesmo tempo tenha a delicadeza de um vinho que invita a tomar uma e outra copa. O guia elaborado pelo crítico de vinhos Patricio Tappi é uma boa ferramenta para o profissional do vinho, lojistas, importadores e para o consumidor brasileiro. Traz uma seleção do que há de melhor dos vinhos da América Latina. Eu acredito que o guia é essencial para as pessoas se orientarem, principalmente pelas tendências. O descoteado tem essa característica de ele procurar tendências no mercado sem ficar preso a algum estilo propriamente dito, fora que ele encontra diversas coisas que fazem com que as pessoas não fiquem no lugar comum. O guia, na meu ver, ele tem essa ajuda, fora que ele também ajuda os produtores a se desenvolverem melhor. Aprendi a conhecer novos vinhos que eu não conhecia ainda. E também conversei com várias pessoas que estão representando Chile, Argentina. É um guia editado, altíssima qualidade. O evento esse ano realmente excedeu em número de pessoas e na qualidade dos expositores. Eu estou impressionada. E é um guia que vai guiar a gente em 2016 em vinhos de altíssima qualidade, com muita informação. Eu acho que é um marco nesse mercado dos vinhos em 2016. Eu acho que é um marco nesse mercado. Eu acho que é um marco nesse mercado.